Fala galera do YouTube! Beleza? O Pet Shop Boys é uma dupla de música pop britânica formada por Neil Francis Tenet e Christopher Sean Lowy. A dupla é a responsável ao lado de outros grupos pela ascensão da música pop eletrônica nas décadas de 80 e 90. Com letras inteligentes e ousadia nos arranjos, o Pet Shop Boys lançou em 1990 seu quarto álbum, Behavior, que era introspectivo e melancólico, e foi aclamado pela crítica. O disco abre com a música Bem Boring, que fala da ideia de como as percepções e os valores das pessoas mudam à medida que elas envelhecem. O título, que quer dizer Sendo Chato, surgiu provavelmente depois que um crítico no Japão escreveu que a dupla era chata. Bem Boring abre também a trilha sonora internacional de Meu Bem e Meu Mal, novela de Cassiano Gabus Mendes, exibida pela Rede Globo. Em 1987, a cantora estadunidense Susanne Vega alcançou sucesso mundial com seu álbum Solitude Standing. O primeiro single do disco, Luca, que fala de uma criança que vivia no apartamento onde era constantemente agredida, tocou nas rádios do mundo todo e fez o disco vender um milhão de cópias. O segundo single do disco, Tom's Diner, ou em português O Jantar de Tom, foi inspirado no restaurante real da cidade de Nova York. A princípio, a música foi lançada numa versão a capela e ganhou até videoclipe. Em 1990, a música Tom's Diner foi remixada sem nenhum tipo de autorização por uma dupla de produtores britânicos intitulados DNA Disciples. A música começou a fazer sucesso, começou a tocar nas baladas e despertou a atenção da gravadora, da Susanne, que decidiu processar os dois produtores. Mas aí a Susanne pensou que não era um bom negócio e falou, ó, eu posso ganhar um dinheiro com isso. E lançou oficialmente o remix que se tornou o maior sucesso da sua carreira. A música I'm Not In Love fez a banda britânica Tense Se alcançar sucesso em 1975. E 15 anos depois foi regravada pelo grupo americano Will To Power e entrou pra trilha de Meu Bem, Meu Mal pra ser tema da personagem Vitória. I'm Not In Love I just don't forget Aqui no Brasil ainda rolou uma versão em português da música chamada Somente o Sol, que foi gravada pela Débora Blando pra trilha de abertura da novela Corpo Dourado de 1997. Somente o Sol O Will To Power estourou nas paradas de sucesso no fim dos anos 80, com a música Baby I Love Way. Com certeza você já ouviu, um classicão. Baby I love your way Nos anos 80 ocorreu uma explosão dos grupos que tocavam Tecnopop, ou Synth Pop, que é um estilo musical onde os teclados e sintetizadores são os instrumentos dominantes. É basicamente uma junção da música eletrônica com o Rock e o Pop. Nessa levada surgiram o New Order, o The Past Mood, o A-Ha, o Information Society e o Azure, formado pelo tecladista e guitarrista Vince Clark e pelo vocalista Andy Bell, que em 1989 lançaram o quarto disco de estúdio, o White. A música Blue Savannah foi um dos singles desse disco e foi tema do personagem Doca, de Meu Bem, Meu Mal. Malcolm Forrest tem larga experiência no campo das artes e da cultura, inclusive como cantor e compositor. Nascido em São Paulo, ele também tem nacionalidade norte-americana e participou daquele grupo de artistas brasileiros que gravavam músicas em inglês para as trilhas sonoras internacionais das novelas dos anos 70. A música Wii entrou para a trilha de Meu Bem, Meu Mal como tema dos personagens Marco Antônio e Deerce. Alison Mora Clarkson nasceu em Londres em 1970 e se lançou como cantor e compositora nos anos 80 como Betty Booth. Na década seguinte teve seu maior período de sucesso com o lançamento do disco Boom Mania, que tinha a música Where Are You Baby, que foi tema do filme Loucuras de uma Noite, estrelado pelos atores Jennifer Connelly e Frank Raleigh. No Brasil, foi tema da personagem Bianca, em Meu Bem, Meu Mal. A do A encerra com a música Unchained Melody. É uma das canções mais gravadas do século XX, com cerca de 500 versões em diversos idiomas. A primeira versão é de 1955 e foi gravada pelo cantor Al Ribbler. Na década de 90, foi tema do grande sucesso do cinema Ghost, estrelado por Patrick Schwaes e Demi Moore. No filme, a versão da música era dos Rytales Brothers, formada pela dupla Bill Medley e Bob Hatchfield. Essa mesma versão, de 1965, fez parte da trilha sonora internacional de Meu Bem, Meu Mal, como tema da vilã Isadora, interpretada pela Sylvia Pfeiffer. Aliás, a última cena da novela tem essa música como trilha e se tornou uma das mais marcantes da nossa teledramaturgia. Roberto Zanetti é um cantor, produtor, compositor e empresário italiano. Como produtor, ele é conhecido como Robbix e ele foi o pioneiro na gravação de Eurodances, ou seja, a Dance Music Europeia. Em 1991, aqui no Brasil, ele botou todo mundo pra dançar com a música Piano Negro, que foi lançada num compacto de mesmo nome. Na sequência, vem um cara que ficou conhecido por suas calças largas e coturno. MC Hammer foi um rapper norte-americano que alcançou o auge na década de 90 e ficou conhecido com esse sucesso aí que eu tenho certeza que você já dançou. Esse disco, Please Hammer Don't Hurt Me, continha a música Have You Seen Her, uma balada que fez parte da trilha de Meu Bem, Meu Mal, como tema do personagem do José Maier. Em 1996, o MC Hammer declarou falência e anos mais tarde ele participou de um reality show que mostrava sua nova vida como pastor. O Locomia foi um grupo espanhol criado na década de 80 que representava o espírito de liberdade da região de Ibiza. Conhecidos por seus leques e ombreiras exagerados, o grupo era formado por estudantes de moda e dançarinos de uma discoteca de Ibiza. O primeiro álbum se chamava Tayo, que quer dizer sol em japonês. Foi lançado aqui no Brasil e misturava música pop com ritmos latinos. O primeiro single que levava o nome do grupo, Locomia, era um tributo à Ibiza. Música Em 1990, a banda de rock australiana lançou o seu sétimo disco, X, que tinha esse nome devido à comemoração dos 10 anos de lançamento do primeiro álbum do grupo. By My Side foi o terceiro single do disco. Uma balada com piano, cordas, guitarra e um grande coro. Em Meu Bem, Meu Mal serviu de tema para a personagem Fernanda, da Lydia Bronde. Música William Pitt nasceu nos Estados Unidos onde trabalhou como modelo. Nos anos 80 se mudou para Paris, onde foi descoberto por um produtor musical que lhe ofereceu um contrato de gravação. Em 1987, William alcançou sucesso em vários países europeus com o single City Light. Seu último retorno foi em 1990, com o lançamento da música Such a Lovely Night, que era tema da personagem da Adriana Esteves. Música O ator Lima Duarte conseguiu tornar antológica uma cena da novela na história da teledramaturgia, quando Dom Lázaro pronuncia as primeiras palavras depois de sofrer um derrame. O homem é surdo que nem uma porta e eu fico fazendo pergunta. Vou trazer mamãe. Eu quero melão. Na sequência da trilha internacional, vem a música Bastardo Amore, com o cantor italiano Fred Bongusto, que serviu de tema para Dom Lázaro na novela. Bastardo Amore Que fa cantare Que financiello te fa rivare E encerrando o LP, a instrumental Strangers, de Rick Melk. A música tocava para vários núcleos românticos dentro da novela e também serviu como música de fundo em alguns episódios do Chaves e do Chapolin. Música É isso então, espero que você tenha gostado, valeu pela companhia. Não esquece de se inscrever no nosso canal Compartilhe esse vídeo nas redes sociais que é muito importante para a gente Os outros vídeos estão por aqui Tem também as redes sociais para você falar com a gente Se cuida, a gente se vê Beijão, tchau! Tchau!